E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Superacadêmico, hoje continuando com a nossa playlist do livro do Jürgen Habermas, o Discurso Filosófico da Modernidade. Estamos aqui no final do capítulo 2, que fala da versão, da visão do Hegel sobre a Modernidade. Hegel e a Modernidade. Deixa eu ver se é esse o título mesmo do capítulo. Eu acho que é isso mesmo, o conceito hegeliano de Modernidade. Cheguei perto. Chegamos aqui no Excurso. Excurso sobre as cartas de Schiller acerca da educação estética do homem. Bora ver se a gente consegue matar esse discurso aqui, para depois seguir para o capítulo 3. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado aos novos inscritos aí. Estamos tendo cerca de 20 inscritos novos por semana. Estão muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Não se esqueça de dar like no vídeo. E comentar e compartilhar também. Fazer perguntas, colocar comentários aí. Críticas, sugestões, de repente até discordâncias, a respeito do caminho que eu estou levando aqui. A leitura do livro, a interpretação do livro. Se você quiser, você pode ser membro do canal. Você pode também apoiar o canal através do Apoia-se. Clica aí em Apoia-se, logo aí no primeiro link da descrição. E seja um apoiador do canal. Você pode também fazer o Valeu, né? Que é aqui pelo YouTube e dar um like especial pagando uma quantia. Qualquer quantia que você quiser. Você escolhe lá. O Valeu é muito democrático para isso. É uma gorjeta, como eu chamo. E você pode também dar uma olhada nos meus livros. Especialmente o mais recente, Em Busca da Verdade 3. Todos disponíveis no Clube de Autores. Certo? Então vamos ao nosso conteúdo aqui de hoje. Esse curso, como eu falei já, sobre as cartas de Schiller. Acerca da educação estética do homem. Bom, a função desses cursos nesse capítulo é porque o Hegel tinha chamado a atenção da necessidade na modernidade de ter uma espécie de resgate de valores antigos, né? Relacionados com a moral, né? Com a moral. E a moral é basicamente uma estética justamente por causa da ligação emocional dos sujeitos com o sentido das coisas. Daí essa conexão com a estética aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Schiller, valendo-se dos conceitos da filosofia de Kant, desenvolve a análise da modernidade cindida, cortada, e projeta uma utopia estética que atribui à arte um papel decididamente social e revolucionário. No lugar da religião, a arte deve ser capaz de se tornar eficaz enquanto poder unificador, já que é entendida como uma forma de comunicação, que intervém nas relações intersubjetivas dos homens. Schiller concebe a arte como uma razão comunicativa que se realizará no estado estético do futuro. Então, esse Schiller, que também é um filósofo alemão, basicamente ele constrói um tipo de utopia, em que a arte seria o grande motivador, a grande cola que uniria os sujeitos na modernidade, saindo da questão religiosa, segundo o Hegel coloca primeiro. Não é religião racional, mas é religião. Obras de arte da construção da verdadeira liberdade política. Eu tendo até concordado, por mais idealizado que seja essa noção, daí chama ideologia, idealismo alemão. Esse idealismo alemão, eu até concordo. O problema é que, historicamente, vai desembocar o nazismo, que é um construto histórico que é extremamente cruel e desumano, mas tem uma base inicial que é a estética, que é a ideia de um embelezamento da sociedade, claro, por vias erradas, por vias idiotas, de eugenia e tal, essas besteiras. Mas tem um senso de estética que é motivado, é iniciado por essa noção de modernidade ligada a uma estética inovadora. A arte é um meio, a médium é um meio, pelo qual o gênero humano se forma para a verdadeira liberdade política. Nas relações modernas de vida, as forças particulares só puderam se diferenciar e se desdobrar ao preço da fragmentação da totalidade. Aqui eu coloquei que lembra Elias. É isso, Elias? Porque o Elias, como estudioso dos hábitos, dos costumes, na história humana, da civilização humana, ele vai dizer, que eu me lembre, que os aprendizados, os costumes, é que vão moldando, vão criando o ambiente social de uma certa época. Aqui ele está dizendo que as forças particulares se diferenciam a preço da fragmentação da totalidade. Então, a modernidade incentivou o individualismo, criou e incentivou o individualismo, como a gente conhece, mas acabou fragmentando a totalidade da sociedade. Lembra um pouco a discussão da Chantal Mouffe, dê uma olhada na lei de filosofia de um artigo que eu escrevi sobre a Chantal Mouffe, em que ela faz esse debate entre a linha liberal, de afirmação das liberdades individuais, e a linha mais civil, ou tem um outro termo comunitarista, essa é uma visão mais comunitarista da política moderna, em que os indivíduos precisam se reunir, reagrupar em grupos de interesses políticos para encontrar justamente essa totalidade fragmentada. Crítica do trabalho alienado e da burocracia, quer dizer, o Schiller faz a crítica do trabalho alienado e da burocracia. Bom, faz sentido, todo o alemão do século XIX via o seu país surgir, a partir da unificação feita a partir da Prússia, mas essa união baseada muito nessa questão do trabalho alienado e da burocracia, especialmente a burocracia, que é em si um trabalho alienado, mas voltado para o Estado, e não para o mercado. Mas acaba dando o mesmo, afinal das contas. O espírito de negócios, fechado num círculo uniforme de objetos, e neste enclausurado ainda mais pelas fórmulas, tinha de perder de vista o todo e empobrecer juntamente com sua esfera. É, aí eu coloquei aqui. É liberal, só que menos cidadão. Então, esse espírito relacionado com a vida dos negócios, com a burguesia, com o capitalismo, com o individualismo, enfraquecia o vínculo com o social. Daí a perda um pouco da cidadania. É muito assim, muito do discurso na administração pública, de incentivar uma versão mais gerencial da administração pública, que vê o cidadão como cliente. Então, quando se perde esse vínculo de cidadania na política, na sociedade, e se torna apenas cliente, você pode até ganhar em eficiência, em muitos aspectos, mas você acaba perdendo um pouco do vínculo, do sentido das coisas dentro da própria sociedade. O homem de negócios tem frequentemente um coração estreito, pois sua imaginação enclausurada no círculo monótono de sua ocupação é incapaz de elevar-se à compreensão de um tipo alheio de representação. É meio cruel isso, imaginar que todo homem de negócios é assim. Tem homem de negócios também que pode ser criativo, mas é porque realmente entra no círculo de manutenção das próprias conquistas. Mesmo os mais criativos, o Steve Jobs, esse pessoal de referência de ser grandes criadores, de se abrir para a criação, tanto que o Steve Jobs, inclusive, é um exemplo bem emblemático disso. Ele era um homem de negócios, mas ao mesmo tempo é um cara que o tempo todo era colocado para fora do próprio negócio, porque ele pensava, acho que demais fora da caixa. Então, acabava extrapolando disso aqui que está falado, esse enclausuramento do círculo monótono da ocupação. Porque perdia, digamos assim, as garantias das conquistas já realizadas antes. Schiller entende esses fenômenos de alienação como um efeito colateral inevitável do progresso. Certo? Então, provavelmente, Karl Marx, concordaria com isso, é outro pensador também alemão. Então, a Alemanha parece que é muito frutifra desse raciocínio de burocratização e, ao mesmo tempo, de alienação. Aí tem uma parada aqui. Em meio ao reino terrível das forças e ao sagrado reino das leis, veja que as leis aqui estão ligadas diretamente à burocracia, o impulso estético ergue imperceptivelmente um terceiro reino alegre de jogo e aparência em que desprende o homem de todas as amarras da circunstância, libertando-o de toda a coerção moral e física. É bem interessante. Me lembro aqui, lendo isso aqui, do Zímio, né? Zímio, que era alemão também, né? É, Zímio também era alemão. Ah, eu coloquei um comentário aqui, mas faz tanto tempo que eu coloquei um comentário que eu não consigo mais ler. Ah, alguma coisa da política... Ah, tá! Agonístico, mais política, como... Como luta? Acho que é luta. Seria um mais dois. Utopia estética e o conceito político de ciência comunitária. Bom, é interessante, assim, tem na ficção, principalmente na ficção científica, que projeta futuros utópicos, né? Como a minha mesmo, a ginocracia. Normalmente, o autor, os autores, eles imaginam um futuro em que há uma certa idealização do que seria esteticamente adequado para as relações políticas. Como se a beleza do debate, que o Abelmos também admira, já que ele vai falar de razão comunicativa depois, a beleza do debate é suficiente e não necessariamente a meta final. Pode parecer uma coisa meio vazia de sentido, mas é porque a própria oratória, a própria retórica, acaba sendo uma arte em si mesmo. Schiller concebeu a arte como personificação genuína da razão comunicativa. É mais ou menos isso. Então, por exemplo, digamos que o que eu faço aqui no canal superacadêmico seja um pouco isso. Eu produzo, crio esses vídeos, eu estudo para isso e tal. Não teria um sentido, um propósito, assim, prático, muito bem definido. Por mais que é um canal que está monetizando e tal, mas é dentro da realidade do próprio YouTube, muito pequeno, pouco representativo. Isso é importante para mim, como realização e tal. E aí, essa questão é o que é o estético. Então, as pessoas fazem as coisas, mesmo os milionários, os bilionários, mesmo as pessoas na miséria, essas pessoas realizam coisas que podem ser, muitas vezes, não realmente úteis. São expressões justamente dessa estética que ele está falando aqui. A arte como a genuína razão comunicativa. Aqui ele cita o Schiller, que ele está tratando, mas ele cita aqui o Lukács e o Marcuse. Marcuse, nós trabalhamos aqui numa playlist exclusiva dos livros do Marcuse. Dê uma olhada aí. O Lukács, eu não sei se eu trabalhei um livro dele. O Lukács só tem um livro dele, que é um livro, inclusive, que trata dessa questão da via prussiana. Quer dizer, não trata de várias coisas, mas um dos temas justamente é isso, o fato da unificação alemã ter sido pelo comando da Prússia, deu esse verniz, essa aparência de racionalidade, de cisudez, que momentaneamente, talvez culturalmente, a Prússia representava. Acabou ficando sinônimo de alemão. O que mais aqui? Como uma forma de comunicação, a arte, a harmonia para a sociedade, mas não exclusiva. Somente a bela comunicação unifica a sociedade, pois refere-se ao que é comum. Agora, o que é bela comunicação? A música é uma bela comunicação? A bela comunicação pode ser o que o Zimmer falava da questão da forma. O Zimmer falava da questão da forma, como sendo uma expressão com mais sentido para os indivíduos, para os sujeitos na sociedade, do que os conteúdos. Então, por exemplo, quando você, quando qualquer pessoa se reúne com os amigos, com os parentes, para celebrar alguma coisa, para conversar, ou só para se encontrarem, não há um conteúdo específico que está sendo trocado ali, que está sendo intercambiado, intercambiado. mas há um sentido por si próprio na própria forma do encontro. Certo? Então, é uma bela comunicação unifica a sociedade. Sem dúvida, a utopia estética de Schiller não visa estetizar as relações da vida, mas revolucionar as relações do entendimento recíproco. Eu discordo, viu, Aberman? Mas eu acho que ele estava pretendendo estetizar as relações da vida. Quase todo utopista, como eu próprio me identifico com essa noção meio utópica da realidade, eu imagino que o caminho seria justamente nós nos vermos como expressões estéticas, artísticas, da nossa própria existência. Mas a gente passa a maior parte do tempo preocupada em sobreviver. Visto que a sociedade não se reproduz apenas na consciência dos homens, mas também em seus sentidos, é preciso que a emancipação da consciência se enraize na emancipação dos sentidos. Certo? Então, primeiro transforma os sentidos para depois ser transformado nos sentidos mesmo, visão, paladar, tal. É por isso que é, assim, o mundo sempre chama a atenção da importância de certos prazeres na vida. Esses prazeres é que dão um sentido, né? Voltando também à questão do que o Zé não fala da forma. Bom, então é isso. Eu consegui terminar o excurso do capítulo 2. Então, você viu que houve aí uma complementaridade. O Hegel fala da modernidade a partir da filosofia, da razão e um resgate da antiguidade religiosa, mas com a afirmação da racionalidade moderna. E o Schiller, que é da mesma época que o Hegel, contemporâneo dele, vem com essa noção do estético, do artístico, como sendo essa possibilidade de resgate da conexão, da separação que houve, o que há, o que acontece entre os indivíduos, entre os sujeitos na modernidade. Certo? Então é isso. Próximo episódio, a gente vai falar sobre os descendentes do Hegel, Hegelianos de esquerda, Hegelianos de direita e Nietzsche. Então, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar e compartilhar. Você pode ser membro do canal, dê like especial que é o Valeu, seja membro, não, seja membro do Valeu, seja apoiador do canal através do Apoia-se e dê uma olhada nos meus livros no clube de autores, especialmente o mais novo em busca da verdade 3. Valeu! Tchau!